Queria começar pela lata de sardinha. Os portugueses, por exemplo, têm isso quase como um patrimônio nacional. Lata de sardinha, atum também entra nessa história da latinha. São boas opções de enlatados? São ótimas e realmente é muito bom para a saúde, porque você tem uma forma prática. São produtos, né, sardinha, atum, ricos em ômega 3, que a gente já sabe aí os benefícios para a saúde, papel anti-inflamatório e a gente tem uma forma de consumir com uma gordura boa, que são as gorduras mono e poliinsaturadas, que são gorduras vegetais, e tem uma ótima opção para a praticidade do dia a dia. Tem algo que é melhor que o outro, por exemplo, atum em óleo, atum em água, atum... Qual que é o outro? In natura. Tem um que é melhor que o outro? Olha, depende do teu objetivo. Se você quer economizar um pouco calorias, você vai para o in natura ou em água. Mas se você quer os benefícios do óleo, da gordura boa, do ômega, aí é legal em óleo. Eu sempre digo para os meus pacientes consumir o em óleo, porque você vai colocar azeite, por exemplo, na tua salada, e aí já tem esse olhinho que já está saborizado e ao mesmo tempo tem todo o ômega ali do próprio peixe, né? Então aí se você optar pelo atum em óleo, por exemplo, tira o azeite da salada. Tira o azeite da salada e também segura a mão na quantidade do óleo que você vai colocar ali na sua salada. Só um charminho. Tira o azeite da salada e também segura a mão na sua salada.